Eu acho que eu tô sendo seguido. Ali no meio do mato tem um dinossauro. E eu acho que ele tá olhando pra cá, porque quando eu olhei, agora não dá pra ver, né? Mas quando eu olhei, ele tava olhando pra mim. Não sei se ele tá me seguindo. Ali no meio do mato. Ai, ai, ai. Vamos indo pra cá. Tô tentando me afastar aqui dele. Torcer pra ele não me seguir. Não sei se ele me viu mais, né? Porque entrando agora na água, a gente fica invisível. Aqui, ó, ó, ó. Ah, pá, respeita. Dando um juks. E eu nem vi direito o que era. Parecia ser um metracatossauro. Era um dinossauro de pequeno porte. Na verdade, médio porte, né? Não pequeno. Então, ele não ia fazer muito estrago, mas iria incomodar. E será que já temos a nossa primeira vítima? Bem aqui na frente tem um Mape. Ali ele, ó. Tá deitado. Não me viu. Foi pra lá. Será que eu consigo agarrar ele? Vamos ver. Chegar correndo aqui, ó. Peraí, peraí. E... Aí, ó. Toma. Não consegui, velho. Ele é meio grande. Mas, consegui eliminar ele. Perfeito. Conseguimos eliminar o Mape. Que deu bobeira. Ele deitou. E agora virou o nosso alimento. É, cara. Tem que ficar atento ao redor, meu amigo. É perigoso. Aí, ó. Carcassinha de leve. Já peguei aqui um pedaço. Na verdade, o nosso troféu. Colocar aqui no chão. Ficar observando pra ver se vai chegar alguma coisa. É, e pelo que parece, não tem mais nenhum outro dinossauro além daquele Mape que a gente encontrou. Já dei uma pequena voltinha aqui. Até agora, nada. Só escutei... Eu não sei, na verdade, se era um dinossauro. Mas, parecia. Lá teve Natrix, até. Mas, não sei, galera. Posso ter escutado coisa. Acabei de encontrar aqui uma ninhada de morcego. E também... Eita, nossa. O que foi isso? Caraca, os bichos se atiraram, velho. Olha ali. Tá tendo algumas caçadas. E até uma batalha. Nossa, caiu o cara ali, velho. Tem mais um sarco. Tem alguns outros dinossauros aqui em volta. Muito louco. Opa! Olha o cara aqui. Peguei. Aí, consegui agarrar o morcego. Agora ele é meu. Vem pra água, menino. Vem pra água. Vamos botar ele aqui. Aí, peraí, peraí. Aí, ó. Mordida. Mordida. Vamos pegar, vamos pegar. Ele tá tentando escapar. Nossa! Ah, conseguiu fugir, velho. Olha o moço aqui. Ah, quase peguei o morcego. Passou muito perto. Sério mesmo. A gente conseguiu trazer ele pra baixo da água, mas, infelizmente, não foi suficiente. Tem um filhote de morcego aqui, ó. Foi pro lado. Ah, ele tá aqui em cima, ó. Olha só o que tem aqui, ó. Oh, já senti o medo. Saiu correndo. Eu vou tentar dar a volta e chegar no lago que tem aqui mais pra baixo. Acabei de encontrar aqui um grupo de sauropodes. E eles estão batendo ali no mosasauro. Tá tentando voltar pra água. Que isso, velho. Olha o tanto de moza que tem aqui. Eu não sei se é um lugar bom pra gente ficar. Tem um moza ali pra frente. Tem mais alguns outros dinossauros aqui pra cima. O negócio aqui tá complicado. Olha só, tão se mordendo até ali, ó. Aí, vamos pegar ele ali, ó. Opa. Eu vou tentar pegar ele. Oh, oh, oh. Aí, aí. Toma. Ah, quase, galera. Pegaram ele, pegaram ele. Não, não conseguiu. Tá indo pra lá. Vamos ver se consigo pegar. Dá o giro aqui. Opa. Tem que cuidar pra não tomar rabada. Aí, ó. Toma, de frente. Beleza? Ainda dei duas mordidas. Pra cá agora. Aí, ó. Nossa, velho. Eita, eita, eita. Calma, calma, calma. Aí, tomou. Pegou ele. Boa. Pegou ele ali, ó. Conseguiu. Aí, vai, 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 vai. Tá todo mundo correndo pra água. Aí, maravilha. Isso. Levou ele pra água. Já era. Tá aqui no nosso domínio agora. Aí, eu mordo. Beleza? Só tem que cuidar pra não tomar uma mordida do moza. Caraca, os moza tão se divertindo. Roubaram. Roubaram a nossa comida. Caraca, coitado do bicho, velho. Oh, o moza tentando segurar o... Não, sai. Pegou. Pegou de volta. Já era. Vou morder. Tá levando ele pra lá. O cara não consegue, velho. Vou tentar segurar aqui, ó. Toma, peguei. Agora é meu. Coloquei ele aqui. Já era, eu acho, galera. Não vai conseguir. Ó, tá nadando aqui em volta o moza. Tá tentando pegar um pedaço dele. Tão mordendo. É, eu acho que já era. Já era. É, já era, galera. Não tem o que fazer. Vai cair aqui, ó. Toma. Eliminei. Aê, comida. Vamos comer. Tá todo mundo com fome aqui, porque... Tá geral em volta. Conseguimos o alimento já. Agora tá acontecendo uma rebelião de molassauros ali. Eles começaram a se morder. Começaram a dar rabada um no outro. Loucura, velho. Os caras nem se aguentam mais. Eu falei que era perigoso. Vou dar a volta por aqui. Pegar mais uma velocidade. Aí, ó. Eu sei que a gente acaba ficando cansado com isso, mas não tem problema. Que a gente aqui, ó, se adapta. Utilizamos estratégias variadas aqui pra sobreviver. Fica tranquilo. De repente, a gente pode encontrar alguma coisa. Nem peixe tem nessa região, velho. Olha isso. Completamente desértico. Pode ser que os molassauros tenham devorado tudo, né? Tem essa pequena possibilidade. Muito bem lembrado. Mais tarde. Acabei de tomar do nada uma mordida de um tiranossauro Rex. E ele tá tentando pegar o Dimetrodon agora. Tão loucaço, maluco. Opa, olha só aqui. Temos batalha de sarcos. Tá. Não quero me envolver. Aqui tem mais alguns dinossauros tentando se pegar. Beleza. E eu tô só girando aqui feliz. Ah, mal paz. Nem adianta tentar pegar um Dimetrodon que seria uma criatura menor. Porque ele é meio aquático, né? Ele sobreviveria. Será que eu consigo pegar esse... Não, não. Muito grande esse Rex. Olha, ele tá tentando me pegar aqui. Vou morder ele. Se liga. Ó. Nossa, olha o bicho vindo. Não dá ameaça. Aí, ó. Dei ameaça aqui. Eu quero pegar aquele Rex ali agora. Subir em cima da pedra. Nossa, tô todo mundo morder. Opa, 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 opa. Vamos sair. Aí. Ganhei uma velocidade monstra. Não, não posso sair da água. Nossa, eu volto pra água. Volto pra água. Aí. Aí, beleza. Consegui me afastar. É que a água, né? É o nosso forte. Não posso me afastar dela. Olha só o Dimetrodon aqui de bobeira. Ah, poderia pegar ele. Mas vamos deixar o coitado. Nossa, eu tô tomando muito tapa, velho. Não dá pra fazer nada. Os caras não deixam. E ó o Rex dentro da água. Tentando enfrentar todo mundo. Vou pegar ele aqui, ó. Toma. É isso aí. Morde ele. Morde ele. Morde ele. Do nada o Sarco começou a me morder. Opa, 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 opa. Tem um Sarco tentando me eliminar. Nossa, eu achei que ele era o meu brother. Tá. Vou me afastar aqui agora. Nossa, quase peguei. Ai, tá vindo o espino. Corre. Corre pra água. Corre pra água. Opa. Me afastei. Beleza. Sai pra lá, Sarco. Por favor. Tá. Vou me afastar agora. Tô muito ferido. Altas batalhas, galera. Vou entrar no meio do mato aqui, ó. E dormir. Pelo menos não tem ninguém me seguindo. O que é bom. Dá pra gente recuperar. Será que consigo descer aqui, ó? Ai, ai, ai. Minha nossa. Tô preso. Ai, consegui. Beleza. Eu acabei dando a volta aqui. E olha só. Tem um filhotinho dedeino. Bem aqui do lado. Eu vou tentar resgatar ele. Vamos ver se a gente consegue. Eu espero que ele consiga sobreviver. Ó, passou de metrodon toda a velocidade aqui. Do nada. Eu acho que ele tá fugindo. Ainda tem que me recuperar, né? Porque como vocês podem ver ali, ó. Eu tô um pouco machucado. Mas dá pra lutar. Tem um pequeno mozo ali. Vocês viram? Tem um mozo filhote aqui, ó. Caraca, vai ser esse mozo aqui, ó. Peguei. Peguei? Vamos ver se consigo pegar ele. Cadê? Vem aqui, pequenininho. Nossa, eliminaram o Quetzal. Maluco. Agora, agora, agora. Aqui, ó. Vem, moza. Aí, peguei. Aí, vambora, vambora. Peguei o filhotinho de moza. Vai ser tu mesmo. Vambora. Eu ia resgatar o filhote de Deino. Não! Uh, me quebrei. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, calma. Nossa! Ele tá tentando voltar pra água. Ele tá voltando pra água. Isso. Vai. Você consegue. Aí, ó. Resgatei o filhote de moza. De lá do meio da loucuragem. Mandar amizade pro filhotinho, ó. Aí, pequeno. Tô contigo aqui, ó. Aí, ó. Adotei agora o filhote de moza. Relaxa. Você tá seguro agora, pequeno. E, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri